Tudo começou com um grande sonho, que foi tornando-se realidade. Veio encher a vida deste casal de alegria. Existe apenas uma idade para sermos felizes. Para vivermos apaixonadamente e aproveitarmos tudo com toda a intensidade. Para nos encantarmos com a vida. Fazer planos e ter energia suficiente para os realizar. Apenas uma época da vida de cada pessoa em que é possível sonhar. Sem medo, nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que podemos criar e recriar a vida a nossa própria imagem e semelhança. Experimentarmos todos os sabores e entregarmos-nos a todos os amores, sem preconceito, nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que em toda disposição de tentar algo novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na nossa vida chama-se presente. Há 15 anos, você chorou pela primeira vez. Mas ao seu redor, muitas pessoas sorriam. Sorriam porque você era linda, pequena e frágil, como uma flor rara. Trouxe vida, trouxe amor, trouxe a promessa de dias melhores. Trouxe o sol em seus olhos. Você começou a crescer e as expectativas se cumpriam. Você realmente veio para trazer a alegria. O tempo passou. E a criança sapeca virou uma moça. Que promete ser uma grande mulher. Porque tem valores e princípios. Porque tem sonhos e desejos. Porque merece tudo quanto de bom que puder vir. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é enfeitar o jardim para que elas venham até você. Isso, você já tem feito. O segredo é enfeitar o jardim para que elas venham até você.